E olha, os radares eletrônicos de velocidade em Presidente Prudente estão na mira do Instituto de Pesos e Medidas. Numa fiscalização feita agora pela manhã, mais um radar foi lacrado na cidade. Beira o absurdo, mas é verdade. O radar da Avenida Coronel Marcondes, pouco antes do Parque do Povo em Prudente, foi lacrado. Pior é o motivo para isso. O equipamento marcava 11 km por hora a mais. A descoberta de irregularidade é a segunda. Em dois dias de fiscalização do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas. A primeira foi nesse radar da Avenida da Saudade. Pelo menos nesse, o motorista não era prejudicado, já que o radar chegou a não funcionar durante as aferições. O trabalho anual faz parte da rotina de fiscalizações do órgão, mas não é o primeiro realizado este ano. Em julho, o IPEM precisou entrar em ação depois de receber denúncia sobre este outro equipamento na Avenida Manuel Goulart, próximo ao Cristo. Situação parecida com o que ocorreu hoje, o radar também chegou a ser lacrado, porque registrava 12 km por hora a mais. A verificação dos equipamentos em Prudente continua até amanhã. E vai gerar bastante polêmica. A Prefeitura de Prudente informou que irá aguardar o final da fiscalização para acionar a empresa responsável pelo serviço para fazer a devida adequação. PEDIDADE NO BRASIL